Esse vídeo foi gravado a pedido de um dos inscritos aqui do canal. A dúvida dele é o seguinte, como fazer o download de todos os dados de uma conta Google que será desativada, incluindo dados, conquistas e pontuações de jogos? Pois é, como fazer isso utilizando o computador e o celular? Quer saber como? Eu sou o Fernando Pitty e seja muito bem-vindo a mais um vídeo tutorial no qual eu vou ensinar a você fazer o download de todos os dados que você tem aí numa conta Google. Seja ela de e-mail ou mesmo uma conta profissional. Quem utiliza um serviço Workspace do Google, esse serviço pago, por exemplo, um aluno de universidade que está utilizando o e-mail da universidade, que é do Google, mas que está se formando e por esse motivo vai perder o acesso àquele login, àquele e-mail e consequentemente a todos os dados que estão lá dentro. Documentos que estão no seu drive, e-mails no Gmail e também contatos e entre outras formações. Por exemplo, é o caso do nosso inscrito aqui, que ele também tem progressos em jogos lá no Google Gameplay. Ele quer fazer também a migração, ele quer recuperar esses dados antes que a conta seja encerrada. E não apenas para alunos de universidade, mas também quem trabalha em corporações ou mesmo tem uma conta dessas pagas do Gmail que será por algum motivo encerrado. Pode fazer toda a migração, todo o backup dessas informações. Inclusive para quem usa Gmail gratuito, também dá de fazer essa migração completa. Como é feito isso? Então, são poucos os passos necessários e eu vou mostrar de duas maneiras. Tanto pelo computador, quanto pelo celular. Primeira maneira de fazer o download vai ser pelo computador, que é idêntica ao celular, mas eu vou mostrar as duas, ok? Então vamos lá para a tela do computador para ver como é feito isso. Então já estou aqui com o meu Gmail aberto. Essa conta do meu Gmail que eu utilizo para fazer as demonstrações, para fazer os tutoriais. Vou subir aqui no canto superior. Vocês observam que tem aqui a foto no Chrome, onde eu tenho o login, mas eu vou pegar aqui a foto do Gmail. Não a foto lá do Google Chrome, não a aba do Chrome, tá? Do Gmail. Clicando sobre ela, vou vir aqui em gerenciar conta do Google. Clicando então sobre conta do Google, vai abrir aqui as informações. E vou descer aqui no menu da esquerda em dados e personalização. Clicando sobre dados e personalização, vai abrir um novo menu, uma nova aba. Eu vou rolar a página quase até o final, aonde eu vou encontrar aqui, fazer o download, excluir ou criar um plano para seus dados. E o que nos interessa está aqui, fazer o download dos seus dados. Então crie uma cópia dos seus dados para usar em outra conta ou serviço. Clicando sobre ela, vai abrir todos os serviços, vai abrir todos os serviços que estão vinculados à nossa conta. Dependendo da assinatura Workspace que você utiliza, pode ter mais ou menos serviços. Porque tem algumas corporações que acabam bloqueando ou restringindo alguns serviços. Como é o caso do Google Gameplay, nem todas as corporações permitem ele. Então pode ser que ele apareça em alguns casos e não em outros. Então aqui nós temos todos os serviços, né? Gmail, contatos, nossas pesquisas, nossos documentos no Drive, os e-mails, dados de saúde, se tiver o caso aqui, um Google Fit, Google Play, filmes. E no final, tudo que você tem aqui nessa conta vai estar aparecendo aqui. Então todos os serviços que você quer fazer o download, você vai marcar. Se você não quiser, por exemplo, o Google Site Clássicos, se eu tiver algum site criado nessa conta, e eu desmarcar, ele não vai fazer o download. Se eu marcar, ele vai fazer o download, então, de conteúdos e anexos dos sites criados com o Google Site. E assim sucessivamente. No caso aqui do nosso inscrito, a necessidade dele está aqui, ó. Serviços do Google Play Games. Então vai deixar marcado este serviço, inclusive, que traz dados, incluindo conquistas e pontuações de jogos que você utiliza. Então está aqui. Então todos os serviços marcados que você quer fazer o download de backups destes serviços. Próximo passo é próxima etapa aqui. Então, na próxima etapa, já selecionei. No caso aqui, para mim, como eu selecionei todos os produtos vinculados à minha conta, apareceram 43 produtos vinculados. Vou fazer o seguinte agora. Eu vou selecionar o tipo de arquivo que eu quero. Então, vendo aqui, opção 2, exportar apenas uma vez. Posso também programar para que essa exportação aconteça de 2 em 2 meses. Formato zip ou tgz. Eu vou deixar o zip. E aqui, ele dá o tamanho do arquivo. Vou deixar aqui 2 GB, né? Então, a cada 2 GB, ele vai criar um arquivo. E vou criar a exportação. Pronto. Ele vai criar. E daqui a pouco, ele vai aparecer lá no Gmail. Agora, eu vou fazer a demonstração utilizando o celular. Então, eu já estou aqui com a tela do celular sendo projetada aqui no vídeo. Então, também vou vir aqui na foto, no canto superior direito. Clicar sobre ela. E, em seguida, gerenciar conta Google. Então, ele vai abrir um menu muito similar ao que nós tínhamos aberto lá no desktop. Em cima, eu vou encontrar a opção dados e personalização. Pronto. Vou rolar a tela para baixo até encontrar a opção fazer o download dos seus dados. Da mesma forma, ele vai ter todos os serviços que estão vinculados. No caso aqui, eu vou deixar os mesmos. Não vou mais passar por eles. Incluindo aqui, serviços do Google Play Games. Próxima etapa. Também vou exportar ele no arquivo zip. Eu acabei esquecendo de falar lá no caso do computador, que é o mesmo aqui. Olhem só. A gente deixou aqui selecionada a opção enviar link de download por e-mail. Eu poderia estar fazendo o seguinte. Olhem. Eu vou clicar sobre ele. E eu poderia estar enviando ao Google Drive, ao Dropbox, o OneDrive ou ainda ao Box. Então, também eu tenho essas outras opções. Não apenas um link de download para o Gmail, mas também direcionar esse download, esse backup para o Google Drive, Dropbox, o OneDrive ou Box. Bom. Selecionado qual vai ser a opção. Eu vou deixar aqui e-mail também. A gente vem e clica em criar exportação. Pronto. Já está sendo criada o nosso backup. Agora eu vou lá para o e-mail mostrar como vai aparecer. Aqui no meu Gmail, como eu escolhi a opção de enviar um link de download para o e-mail, para o Gmail, então apareceu a solicitação. Então, arquivamento de dados solicitado. Ele está notificando que alguém solicitou esse arquivamento de dados, esse backup. E logo em seguida, como nesta conta aqui praticamente eu não tenho nenhum dado e acabou acontecendo de forma bem automática, ele apareceu aqui. O Google Take Out. Então, todos os dados estão prontos para download. Eu vou clicar sobre ele e vou baixar, então, a partir do link que ele vai me informar. Aqui, então, ele vai aparecer, ó, sua conta, seus dados e vai ter a opção aqui fazer o download dos seus arquivos. Clicando sobre ele, você vai baixar o zip diretamente para o seu computador. Então, você clica aqui, fazer o download. Ele vai pedir a senha para você poder fazer o acesso a esse documento. E está aqui. É só clicar em download e fazer o download do documento. E agora, uma vez com o download na sua máquina, você vai fazer a extração desses documentos, dessas pastas que vão estar zipadas. E, dependendo de cada serviço, tem uma maneira diferente de fazer a importação desses dados. Por exemplo, o Gmail. Os e-mails do Gmail têm uma forma de fazer a importação. Os contatos têm outra. O Drive tem outra. E o próprio Google Play Game também tem outra. Eu, infelizmente, não tenho uma conta do Google Play Games para fazer a demonstração de como faz a importação dos dados do Google Play Games para dentro da conta. Mas, de qualquer maneira, está aí os seus dados baixados com todas as informações necessárias. Um detalhe importante a respeito do Google Play Games. Eu estava lendo alguns tutoriais e algumas informações, inclusive no suporte do Google, para preparar esse vídeo. E eles estavam, em algum momento, colocando a seguinte situação. Que, dependendo do jogo, dependendo do desenvolvedor, algumas informações podem vir faltando ou podem vir incompletas nessa cópia, nesse download de dados. Então, eu aconselho, antes da sua conta ser encerrada, fazer os testes, fazer o backup, testar em uma nova conta, importar para uma nova conta. E, caso necessário, fazer um novo procedimento. Então, ficar atento a isso. Ok? Gostou do vídeo? Gostou do tutorial? Vai te ajudar? Então, deixa o like. Deixa um like. Se inscreva e acione o sininho para não perder outras dicas e outros tutoriais que estão sendo preparados aqui para o canal também. E interaja aqui no canal, deixando seu comentário. Quanto mais interação tiver aqui no vídeo, mais o Google vai fazer a distribuição desse conteúdo e ajuda o canal a crescer. Essa é a forma que você pode retribuir aos nossos vídeos, aos nossos tutoriais, às nossas dicas. Então, quanto mais interação no vídeo, mais distribuição, mais o canal cresce. E é assim que você retribui todo o nosso trabalho dedicado aqui com muita atenção para vocês. Ok? Estou contando com você. E ainda, você pode também estar contribuindo aqui com o canal, visitando os links dos nossos parceiros aqui na descrição do vídeo. E, quem sabe, até adquirindo alguns produtos deles. Isso também seria de grande ajuda. E o clube de membros lançado oficialmente agora aqui no canal também. Quer ser um membro apoiador do canal? Ter acesso aos vídeos antecipadamente? E também ter acesso a lives e muitas outras exclusividades? Se inscreva aqui no clube de canais também. Ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.